Fala galera do AulaD, tudo bem? Estou aqui quem fala é o José Alex. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas de trigonometria, falando um pouquinho sobre funções circulares. Mas antes da gente trabalhar um pouquinho sobre esse conteúdo, eu preciso dar uma revisãozinha rápida em um conteúdo que a gente vai trabalhar que se chama Arcos Congros. E aí para a gente entrar em funções circulares, para a gente trabalhar essa parte de funções, a gente precisa entender que existirão arcos com valores maiores de 360 graus. E aí esses arcos com valores maiores de 360 graus, eles passam a ser chamados de Congros ou Congruentes. Então é esse conteúdo que eu vim trazer para vocês nesse momento, certo? Dois arcos são Congros ou Congruentes quando tem a mesma extremidade, tem o mesmo ponto, tem a mesma origem, tem o mesmo ponto de partida, certo? E eles diferem entre si apenas no número de voltas. Como assim no número de voltas? Bom, uma circunferência ela é redonda. Ela não tem para onde ir a não ser aquele redondo da circunferência. O que vai acontecer? Os pontos que essa circunferência tem, quando der mais de uma volta, eles passam a ser a mesma quantidade de valores, só que alterados, um pouquinho maiores. Quer ver um exemplo? A circunferência, o máximo que ela pode medir é 360 graus. Se ela medir um pouquinho mais, quer dizer que ela tem alguma característica de Congruência. olha para cá, eu tenho o meu gráfico, aquele ponto cartesiano com o meu gráfico circular, onde eu tenho os dois eixos, eu tenho aqui o ponto O, que é o ponto central, o ponto A, uma ligação, e o ponto B, que está formando um ângulo de 60 graus. Quer dizer que esse pontinho aqui do B, está formando um ângulo de 60 graus, correto? Conforme eu vou abrindo e fechando o ponto B, vai aumentando ou diminuindo o tamanho do ângulo. Certo? Esse ângulo de 60 graus, se ele der uma volta completa, olha a volta, ele deu uma volta completa e parou no mesmo ponto. Quer dizer, o que eu fiz quando ele deu essa volta completa? Quer dizer que eu somei mais 360 graus. Eu peguei o valor do ângulo de 60 graus e somei mais 60 graus. Quer dizer que ele não saiu daqui, galera. Ele saiu do ponto B. Ele sai do ponto B, dá a volta completa e para novamente no ponto B. Quer dizer que ele deu uma volta. A primeira volta que acontece é o ângulo dado, 60 graus. Somado com 360, que é mais uma volta completa. Esse valor aqui dá 420. 360 mais 60, 420 graus. Quer dizer que o ângulo de 420 graus está no mesmo ponto que o ângulo de 60 graus. Porque ele só deu uma volta a mais. Se ele dá mais uma volta, eu tenho que somar com mais 360. Se ele der mais uma volta, mais 360. Porque o ângulo, ele só tem essa volta, só dá uma volta. E cada volta que ele dá, sempre eu somo mais 360. Certo? E esses pontos, 60 graus, 420 graus, todos eles são congros. Por isso que a gente fala que o arco é congro. Tá bom? Então, observe que os arcos de medida 60 mais 360, que é a soma dos que dá os 420, é a mesma coisa que 2 vezes 360. Como se ele tivesse dado 2 voltas. Ah, se ele deu 3 voltas, 3 vezes 360. Se ele deu 4 voltas, 4 vezes 360. E assim vai. Certo? Observe que todos têm a mesma extremidade. Observe que todos param sempre no ponto de 60 graus. O mesmo acontece se for negativo. Se eu fizer 60 menos 360, ele só vai estar a volta ao contrário. É a mesma coisa. Certo? Menos 2 vezes 360. Menos 3 vezes 360. Sempre vai dar os mesmos detalhes, as mesmas congruências. Tá? Isso pra graus. Agora, se o arco é em radianos, π sobre 3 radiano, né? π sobre 3 em radianos é a mesma coisa que 60 graus. É só tu fazer aquela tática de transformação. Pegar os graus transforma pra radianos, ou os radianos pra graus. Aquelas aulas anteriores que a gente já viu. Certo? Então, se tu pegar este círculo, o ângulo de π sobre 3 radianos tá no mesmo ponto que o ângulo de 60 graus tá. Então, o que que acontece? Se ele der mais uma volta, ele passa a ser um ângulo congruente. Certo? O que que acontece agora é que eu não vou... A única diferença é que eu não vou usar graus. Agora eu começo a usar os radianos. O que que são os radianos? O zero chega aqui em cima é π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os pontos dos radianos. Aqui eu somava com 360, porque uma volta em graus vale 360 na circunferência. Uma volta em radianos vale 2π, porque agora é em radianos. Certo? Então, é a mesma explicação. Observe que os ângulos de medida π sobre 3, que é o valor do meu... do meu... do meu... do meu radiano, o valor do meu ângulo, mais 2π, mais uma volta, né? É a mesma coisa que π sobre 3, mas duas vezes o 2π, que é mais uma volta. Seria a mesma coisa esse número aqui? Eu trocasse por 3, por 4, por 5, por 6. Seria as voltas, a quantidade de voltas que está dando na minha circunferência. Tá? E eles têm todos a mesma extremidade no π sobre 3 radianos. O mesmo acontece se eu fizer ele negativo. π sobre 3, menos 2π. π sobre 3, menos 2 vezes 2π, menos 3 vezes 2π. São as mesmas coisas. Certo? Resumindo, se um arco, ele mede, então, esse α graus, qualquer grau, não importa o grau que ele seja, esse α graus, qual que é a expressão que eu uso para ele ser côngru? Eu uso a expressão de α, mais um valor, que eu vou chamar de K, esse valor é a quantidade de voltas que vai ser dada, vezes 360 graus, que é o valor máximo na circunferência. Isso quando for graus. Se for radianos, a expressão dada é essa, α mais 2 vezes K, 2 vezes o valor das voltas, vezes o π. Certo? O valor de K, que é o valor das voltas, sempre vai pertencer a um número inteiro, tanto positivo quanto negativo. Certo? Então, esse é o conteúdo de arcos côngrus. Essa introdução, para a gente dar para daqui a pouco a gente estar vendo funções circulares. Certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar, fiquem à vontade para comentar também, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, abraços e valeu!